e fala aí pessoal beleza hoje eu vou falar sobre o moto g20 esse smartphone aqui da Motorola que conta com processador diferente do restante da linha e nesse vídeo eu vou te falar se vale a pena você comprar ele e mencionar os pontos positivos e negativos que você tem que ficar de olho caso você esteja interessado em comprar ele tá bom então não esquece deixar o like se inscrever no canal e também ativar o Sininho de notificação para não perder nenhum de novo caso você tem interesse de comprar o moto g20 eu vou deixar o link na descrição com o melhor preço do Brasil e frete muito rápido e também se você tiver interesse vai ter o link do grupo de ofertas aqui na descrição que vale muito a pena você entrar principalmente agora na época de Black Friday tá bom não se esquece deixar o like e bora para o vídeo vamos começar então falando sobre o moto g20 e o seu primeiro. Positivo que para mim é o seu processador aqui nós temos o Unisoc Tiger T700 um processador bem diferente e muitas pessoas não conhecem ele é um processador muito diferente não é Snapdragon não é Mediatek não é Exynos então muitas pessoas ficam com o pé atrás e eu também tinha o pé atrás até conhecer o aparelho aqui nós temos um processador que tem 1.8 GHz de velocidade de clock mas isso não é muito importante para vocês terem ideia do desempenho dele eu vou comparar ele com o Snapdragon 662 que é um processador já conhecido que ele tinha ali ó eu anotei aqui ele tem vários smartphones intermediários que já trazem aqui com ele e para vocês terem uma noção de desempenho do Tiger T700 aqui nós temos oito por cento a mais de desempenho do que o Snapdragon 662 ele tem uma drenagem um pouco maior em bateria mas o seu desempenho é melhor e isso daí é bem difícil a gente acreditar né eu também tava desacreditando até fazer o teste de jogos dele lá no Boxing que eu vou deixar o link na descrição se você quiser acompanhar aqui também eu anotei a pontuação do AnTuTu o Tiger T700 ele consegue aí 223.000 pontos no AnTuTu enquanto o Snapdragon 662 ele consegue 207.000 pontos eles são aí oito por a mais em pontuação claro a pontuação não é algo tão relevante para gente mas se a gente olhar outras especificações do processador a placa de vídeo desse processador Unisoc ela tem ali ó 850 megahertz na placa de vídeo de velocidade enquanto 662 tem apenas 600 então em jogos ele vai sair muito melhor do que os processadores da linha da Dragon no mesmo nível de desempenho geral então se você quer um smartphone para jogar ali um joguinho básico coisa do tipo ele vai conseguir sair melhor do que a linha Snapdragon 662 665 é bem difícil a gente acreditar mas sim é um processador muito potente consegue dar conta das aplicações do dia a dia muito tranquilamente e olha vale a pena conferir esse aparelho se você tem medo da linha só que porque ela não tá ruim não o segundo ponto positivo que eu tenho que mencionar aqui para você é a tela do Moto G20 nós temos uma tela de 6.5 polegadas IPS com resolução HD mas com atualização de 90 Hz para faixa de preço do aparelho isso é muito interessante nós temos um aparelho aí na faixa dos seus mil reais como a telinha de 90 Hz e com uma qualidade muito bacana a Motorola acerta bem na qualidade das as telas dos seus smartphones ela tem um brilho aceitável para o dia a dia e tem uma nitidez muito bacana também e a reprodução de cores dela também é muito bonita dá uma olhadinha na tela dela ela tem um bom ângulo de visão então para você que gosta de uma tela bacana no smartphone o Moto G20 trá sim uma tela legal como a taxa de atualização que vai deixar o aparelho bem fluido isso vai ajudar ainda mais você perceber o desempenho do processador o terceiro ponto positivo aqui é a bateria do Moto G20 nós temos uma bateria de 5 mil milhões per hora e que não deixou o aparelho muito grosso nós temos um aparelho aí bem fininho com um design bem bacana então bateria dele é um ponto positivo porque você vai conseguir um dia de autonomia tranquilamente mesmo com processador de só ele tem um gasto um pouco maior do que a linha que a gente já tá conhecido mas ele foi bem projetado também e não tá gastando tanta bateria quanto de quando a gente costuma achar em processadores mais diferentes do que a gente costuma ter e o quarto ponto positivo é o seu design aqui nós temos um design em plástico na traseira mas que o modo de câmera deles muda né a cor olha que bonitinha a cor dele é bem legal é um acabamento muito bacana é não é um acabamento modesto mas para um smartphone de mil reais tá com uma pegada muito bacana para esse tipo de aparelho tá então aí o design dele tá bem atual né poucas bordas na parte da frente e temos um design parecido com o restante da família e agora vamos falar dos pontos negativos né nenhum aparelho é perfeito e o Moto G20 não tá nessa lista dos aparelhos perfeitos que nem existe ainda tá primeiro ponto negativo é o carregador de 10 watts se você tem pressa em carregar bateria os 10 watts que tem dentro da caixa vai demorar um pouquinho aí duas horas e meia mais ou menos a duas horas e quarenta para carregar essa bateria aqui do Moto G20 é um ponto negativo mas se você costuma carregar seu aparelho à noite sempre deixa ele ali carregando à noite não vai ter dor de cabeça tá você vai conseguir carregar sua bateria e nem vai prestar muita atenção no tempo de carga então fica tranquilo se você carrega à noite caso você é uma pessoa que necessita de carregamento rápido durante o dia eu acho que seria legal você comprar um Power Bank para levar junto para você deixar carregando aparelho dentro da bolsa etc que eu acho que vai ser mais viável do que você procurar uma tomada a todo canto e o segundo e último ponto negativo aqui do Moto G20 que eu achei que decepcionou um pouco é o as suas câmeras aqui nós temos três câmeras uma principal uma ultrawide e uma macro mas infelizmente não são três são quatro tá acabei esquecendo mas infelizmente elas não são assim câmeras tão elogiáveis para mim colocar como ponto positivo são câmeras básicas mas ela tá bastante inconsistente a consistência que eu digo é uma hora uma hora a foto é legal uma hora o hdr funciona bem outra hora não em gravação a gravação não tá legal eu acredito que seja por conta do processador não sei exatamente mas eu tô passando a minha experiência aqui eu até anotei ali que ele faz gravações em apenas 1080p para essa faixa de preço tá ok só que as fotos estão bem consistente pode ser bacana outra hora não o preview da câmera na hora que você vai tirar uma foto ele tá bem escuro as partes mais pretas da imagem na hora que você tira ele clareia então você não tem uma sensação correta de como vai sair imagem na hora que você vai fotografar a câmera frontal tá bacana eu não achei ruim eu achei o hdr até melhor do que a câmera traseira então eu acho que dá para Motorola melhorar aí esse sensor de câmeras como atualização então você quer comprar o Moto G20 fique ciente que as câmeras dele não são a melhor da categoria mas ele te entrega um bom desempenho um bom valor e uma telinha bem legal com uma super bateria então o Moto G20 está aí dentro da sua faixa de preço mandando ver com processador bem diferente e eu quero saber de você você pretende comprar o Moto G20 eu tirei todas as dúvidas comenta embaixo se tiver mais alguma que eu respondo não se esquece deixar o like se inscrever no canal e compartilhe esse vídeo com o seu amigo que também tem interesse comprar um bom vai ter link na descrição para comprar ele não se esquece do grupo de ofertas e até o próximo vídeo